que já está aqui com a gente no nosso estúdio. Boa tarde, governador. Boa tarde, Wagner. É um prazer muito grande. Você desculpe o atraso em função de uma agenda pesada, mas eu não poderia deixar de vir aqui te abraçar, você e os teus telespectadores. Daqui a pouco, governador, vai ter aumento para a Polícia Militar, mesmo que seja aquele aumento Casa Bahia, quebradinho, quebradinho, mas que o pessoal vai respirar? Você colocou muito bem. É um aumento dentro do possível, e dentro do possível nós daremos o aumento, sim, porque para mim, Wagner, como para você, acho que a Polícia precisava, a área de segurança precisava de uma pessoa como você no Rio de Janeiro, que encarne com moral, com seriedade, os pleitos da área de segurança pública. Você vem fazendo isso com muita competência. Vai ser um aumento parcelado, mas nós daremos o aumento, sim, porque para mim, para você, investir na folha de pagamento da Polícia não é custeio, não é gasto, não. É investimento. Olha, eu disse isso, eu falei isso com muita tranquilidade, porque não conversei nada com o governador Sérgio Cabral durante esses dias, não tivemos conversa nenhuma, não foi combinado nada com o secretário de governo Wilson Carlos, de dizer, olha, vou perguntar aquilo, vou perguntar aquilo, o governador não sabe o que eu vou perguntar, e ele mesmo, o que eu achei fantástico, foi que ele mesmo disse, deixa que eu vá e pergunte o que ele quiser, eu respondo o que eu quiser. Essa é a vantagem de quando a gente não tem o rabo preso com ninguém. Aliás, o que saiu no jornal O Globo de hoje, a Lerge na mira da lei e os deputados que têm processo, o repórter que me ligou na sexta-feira, está na Wagner Montes, um processo criminal, o repórter que me ligou na sexta-feira, falou, consta aqui um processo, eu falei, consta, meu filho, mas eu já fui absolvido, foi acidente de trânsito, acho que ele não gostou muito por ter sido um acidente de trânsito, eu pensou que fosse alguma coisa, mas eu fui absolvido, acidente de trânsito, só que ele não botou que eu fui absolvido, é uma pena, mas não tem importância, o povo me conhece, o povo sabe que isso é show de bilheteria, tá bom? Não tem importância, continue falando de mim em qualquer situação, que o povo já me conhece e sabe que aqui não tem molezinha, aqui é para arregaçar, e o que a gente tem que dizer, a gente diz na venta. Mais um intervalo, eu vou para o intervalo comercial, porque depois eu vou direto com o governador. Volto a apresentar o balanço geral já, com o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, governador Sérgio Cabral. ...agentes penitenciários, para virem se somar à corporação na área de administração penitenciária, para exatamente não permitir que aconteça esse tipo de coisa. Um número significativo de PMs, que está lotado hoje cuidando de presídios, e que nós deveríamos ter os administradores do sistema penitenciário. Esse é o nosso objetivo. Vai dizer, você falou em 1.800 homens. No trânsito, ao fazermos toda a operação de troca com a prefeitura do Rio, só na cidade, Wagner, segundo o coronel Samuel, a perspectiva é de disponibilização para o policiamento ostensivo, quer dizer, o homem continua na rua, mas ele não cuida mais do trânsito, ele cuida do policiamento ostensivo, cerca de 2 mil homens. Agora, com relação aos concursados de 2003, os investigadores da PESERG, o qual, inclusive, o senhor participou de uma reunião no Tijuca também. Esses homens, eles vão ser aproveitados, porque agora questionaram a prova... É, exatamente. ...a prova de... Informática. ...que reprovou só 14,73%. Quer dizer, mais ou menos, provou que a prova não foi isso tudo difícil. Claro. Era isso tudo de facilidade, porque reprovou 14,73%. Como é que o senhor está conduzindo isso? Existe uma liminar? Está na mão, inclusive, do doutor Roberto Vida. Isso. O doutor Regis Fischner, nosso chefe da Casa Civil, está cuidando disso pessoalmente com a Procuradora-Geral do Estado, porque esse é um compromisso meu, de convocar esses profissionais que fizeram o concurso. Já temos até na academia cerca de 300. Aham. Já prontos para entrarem. E a academia está pronta para receber até 2 mil. Exatamente. O problema é exatamente essa briga na justiça, que eu tenho certeza que, num breve tempo, nós resolveremos, porque a Polícia Civil precisa desses homens, nós queremos esses homens, o doutor Gilberto quer esses homens, e há essa pendência jurídica que nós, se Deus quiser, vamos resolver com o apoio do desembargador Vida, porque esse é um compromisso meu, como governador, aumentar, convocar, prestigiar o concurso público. Quais as chances de uma equiparação salarial entre os inativos e o pessoal da ativa no corpo de bombeiros e na Polícia Militar? Olha, esse... Essa briga pelo corpo de bombeiros também é grande. Claro. Porque agora ficou sem nenhum representante da LERD, mas tem um lá. Claro, claro. O Ramos sabe disso. É importante. É importante que nós tenhamos essa perspectiva, já que eu trabalhei a minha vida inteira pela terceira idade, que essa correspondência seja atendida. Eu quero adiantar que nós estamos trabalhando com as entidades que representam os policiais inativos. Esse é o nosso objetivo. Quer dizer, eu costumo dizer, Wagner, uma história de um político mineiro, Zé Maria Alquimim, que recebeu um eleitor desesperado porque a mulher estava grávida de nove meses e ele estava desempregado. E disse para o doutor Zé Maria, doutor Zé Maria, eu não sei o que eu faço, porque eu estou com a minha mulher grávida de nove meses e estou desempregado. O que eu devo fazer para o meu filho? Se você já sabe há nove meses e não sabe o que fazer, imagine eu que estou sabendo agora. Quer dizer, eu estou há dois meses no governo, e o que eu peço é compreensão ao nosso internauta que pergunta, porque o nosso objetivo é esse, dar dignidade ao inativo. Bem, o César David quer saber se o programa Voluntários da Paz pode regressar. Não. Não. Bem, porque tem os concursados do CEAP de 2003 que alegam ainda, estão na Justiça, que o edital teria validade até 2007, porque ele foi homologado em 2005. E tem os concursados de 2006, com a retirada aos poucos da COPM, dos policiais militares que estão lá dentro, vai dar para colocar, porque, por exemplo, daria para colocar parte dos aprovados de cada um? Claro, claro. Estou conversando com o Coronel César, secretário de Administração Penitenciária, para exatamente fazer isso. Para dizer uma coisa, Wagner, que é uma coisa que me entristece muito, é o governo fazer concurso e não convocar. Eu quero dizer que... E fala logo outro em seguida, galera. É concurso Caçanica, só para arrumar um dinheiro. É uma falta de respeito. Então, eu quero anunciar aqui que nós vamos fazer um concurso para a Polícia Militar. Serão duas mil vagas e serão convocados e começarão a trabalhar esse ano ainda. É um concurso que o Estado Maior da PM está organizando. não será feito pela FESP, até para exatamente isso, para que a receita do concurso seja utilizada na própria Polícia Militar, porque os coronéis, os oficiais, se queixavam comigo que o concurso era organizado por outra entidade. A receita nunca vinha para a PM. Nunca. E a PM tem gabarito para montar o seu concurso. Tem. a gente preparada lá para isso. E o dinheiro reverter para a Polícia Militar. E a Polícia, para reverter, para a formação dos nossos PMs. É verdade. Para a escola de formação dos nossos PMs. Para o Cefap. Para o Cefap. Então, isso vai ser feito. Nós vamos contratar, vamos fazer o concurso esse ano e esse ano serão contratados. Porque a coisa mais, eu falo até como pai, eu imagino um filho meu amanhã fazendo um concurso, passou no concurso e não é chamado. Não é chamado. Isso é uma falta de respeito ao cidadão. Deixa a família, deixa o emprego, Numa expectativa, exatamente. Então, isso nós vamos fazer no nosso governo. Nós vamos fazer rigorosamente o que nós pudermos fazer e convocar aqueles que já fizeram e que merecem ser chamados. Agora, inclusive, tem o problema da pistola 40. Quando, na campanha política, apareceu um dizendo eu conquistei a pistola 40. No dia seguinte, apareceu o horário de outro partido político e outro dizendo eu conquistei a pistola 40. E no dia seguinte, apareci eu dizendo que os dois não tinham conquistado nada. Porque, na verdade, é uma portaria do Ministério do Exército. Se sua excelência governador quiser regulamentar a portaria, amanhã troca o Ministro do Exército, ele revoga a portaria e quem comprou a pistola 40 não vai utilizá-la. Ou é mentira minha, governador? O senhor tem toda a razão. Você tem toda a razão, Wagner. Essas coisas não se podem colocar, mexer com a credibilidade de uma corporação em cima de uma mentira. Por isso que eu estou apresentando, vou apresentar junto com um deputado federal, um projeto de lei como o táxi. Para que os nossos policiais possam comprar a pistola 40 com isenção de ICMS no Estado e isenção de IPI em Brasília. fica mais fácil e fica mais honroso para a nossa tropa. Eu posso garantir a você que você apresentando esse projeto de lei terá sanção do governador a tua lei. Pronto. Está aí a tropa da Polícia Militar. Fica tranquilo que a 40 vai sair, mas como deve sair. Bem, governador, eu vou... porque nós temos informações sobre a chegada ainda do traficante Fernandinho Beramar ao Rio de Janeiro. Volta no meu aí, Isabela, venha. O traficante Fernandinho Beramar chegou há pouco aqui no Rio de Janeiro e já está no prédio da Justiça Federal no centro da cidade. Ele veio em um avião da Força Aérea Brasileira que pousou no aeroporto Santos Dumont. Um forte esquema de segurança foi armado para escoltar o traficante até aqui no prédio da Justiça Federal. Fernandinho Beramar é réu em processo de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. O deslocamento do traficante do presídio de segurança máxima de Catanduvas no Paraná até o Rio de Janeiro custou mais de 45 mil reais. Que coisa, hein? Eu não consigo entender essa... É justiça que a gente tem que respeitar, né? É, esse é um justiça que a gente tem que respeitar. Mas pode questionar. O Wagner está brigando muito, muito para que você deve estar acompanhando a minha tese da legislação estadual. Isso é importante. O Wagner nos Estados Unidos que são um país da dimensão continental do Brasil tem 50 estados lá. Aqui nós temos 27. Um crime como aquele do menino João Hélio cada estado americano teria um tratamento. É verdade. Há estados que têm pena de morte. Há estados que não têm pena de morte. Tem prisão perpétua. Tem prisão perpétua. Outros não têm. Há estados onde o jovem dirige com 21 anos, outros com 16 anos, de acordo com a realidade social, cultural do estado. Não é possível que a gente fique pronto, sempre esperando Brasília decidir sobre temas que são muito mais ligados aos estados. porque o Acre, não adianta você falar em criminalidade com um morador do Acre que ele não vai te sensibilizar. Pode até te sensibilizar porque lá também há crime. Mas de uma outra natureza, Rondônia, Roraima, Amapá, mesmo os estados do Nordeste, eu não falo Pernambuco ou Bahia, que são estados mais densos, mas um estado como a Paraíba, a realidade é outra. Se nós pudéssemos legislar sobre matéria penal, seria muito mais fácil.